Festa, 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 festa Festa, 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 festa Festa de Cristo é diferente, pode crer É no Espírito que a gente tem prazer Nosso barulho é glória a Deus, é aleluia É Jesus Cristo derramando o seu poder Não tem fogueira, pois o povo é do Espírito Não tem bebida pra gente se embriagar A gente fica embriagada de poder Festa de crente é que é festa pra ler Festa de crente é diferente A gente vê só alegria dos irmãos Brilha em contendas, viram pra trás Porque o dono dessa festa é bom demais Festa, 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 festa Festa de crente não precisa ter polícia Porque os anjos do Senhor aqui estão Pra expulsar todo o demônio da malícia Não abre porta pra entrar a confusão O crente passa a noite inteira festejando No outro dia nem ressaca a gente vê Ele está pronto para festejar de nós No outro dia nem ressaca a gente No outro dia nem ressaca a gente Faça o melhor, faça o melhor Faça o melhor pra Deus Grite, grite, grite ao Senhor pra sempre Grite, grite, grite Grite, grite Grite, grite Faça o melhor, faça o melhor Faça o melhor pra Deus O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno e mortal Invisível O verdadeiro amor que vem de Deus Ensina a não temer O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor que vem de Deus Ensina a não temer Ajuda você E dá uma palma A 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 palma Obrigado.